Salve a igreja na paz do Senhor Jesus Que Deus possa abençoar cada um de vocês É um prazer estar aqui mais uma vez Glorificando o nome do Senhor Junto com os irmãos, aleluia E que o Senhor venha abençoar cada um Dos pastores, missionários, presbietos Que o Senhor venha derramar um som nesta noite Neste lugar, alavado seja Deus Porque toda honra e toda glória é para o Senhor Está lendo aqui um versículo em Provérbios 14 Que fala Toda mulher sábia edifica a sua casa Mas a tola a destrói Lavado seja Deus Nós temos que ter sabedoria Dentro do nosso próprio lar Lá fora, lavado seja Deus Porque se nós ter o entendimento e a sabedoria Pode ter certeza Que a luta pode estar travada dentro do nosso próprio lar Mas nós vamos ter o entendimento e a sabedoria Para nós não falar a palavra Que venha chamar o inimigo Para dentro da nossa casa Lavado seja Deus Porque a prova Ela é grande Mas nós devemos suportar Aleluia Porque se nós Somos sábios Se nós estamos com Cristo Então nós vamos saber o que nós vamos falar O que nós vamos dizer Lavado seja Deus Porque toda honra e toda glória é para o Senhor Então nós temos que ter sabedoria E entendimento da palavra do Senhor Nós temos que falar do Espírito Lavado seja Deus Porque tudo que vem de Deus Sempre é santidade Lavado seja Deus Se nós falar vindo do Espírito Santo do Senhor Então não tenha medo que você não vai errar Lavado seja Deus Eu sei que a luta é travada A guerra Mas se você tem Cristo Você tem tudo Lavado seja o nome do Senhor Então nós devemos ter o entendimento de Cristo Lavado seja Deus Aleluia Porque na palavra do Senhor fala, né Que a mulher sabe Ela edifica a sua casa Mas a tola a destrói Se você é sábio Você não vai destruir o que é seu Se você é sábio Você não vai destruir o que Deus te deu Se você é sábio Você não vai destruir Aquilo A visão que o Senhor está te dando A sabedoria que o Senhor está te dando Então você não vai destruir Porque você é sábio Você é servo do Senhor Aleluia Você vive em Cristo Lavado seja Deus Porque Cristo É quem está conosco Então se nós temos Cristo Por que nós vamos Olhar para um lado Para o outro Nós só devemos olhar para Cristo E ter a sabedoria de Cristo Que fala na palavra do Senhor Amém Que Deus abençoe Eu agradeço a oportunidade Amém Amém Amém